Glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Você sabe a diferença entre eles? Nesse vídeo eu vou explicar o que você precisa saber. Se você já realizou algum desses exames, escreva aqui nos comentários se sim ou não, porque eu gosto de ler todos e até para saber quantas pessoas que eu estou atingindo. Eu sou o Dr. João, nesse canal abordo sobre doenças da endocrinologia e também sobre alterações hormonais e assuntos de medicina em geral. Então se você se interessa, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. A glicemia de jejum é um exame que vê exatamente no momento quanto o paciente tem de glicemia, de açúcar no sangue, a glicose. Então ele é uma foto, ele não reflete o passado e como esse paciente estava nos meses passados para ter um diagnóstico mais fiel, um nível mais estável no sangue. A hemoglobina glicada é um exame, esse sim mais estável, que reflete os meses anteriores. Então ele é um exame mais fiel, mais confiável, porque ele é menos sujeito a alterações no momento. Então se naquele momento o paciente estava com a glicemia de jejum um pouco alterada, isso pode ser uma alteração momentânea e o próximo exame normal, que muitas vezes acontece. A hemoglobina glicada, isso é muito mais difícil de acontecer, porque ele reflete os últimos três meses. Então é um exame muito utilizado para confirmação diagnóstica. Via de regra, glicemia de jejum é um exame mais de triagem, que também serve para confirmação diagnóstica e depois é realizada a hemoglobina glicada para aí sim saber a média e também estabelecer as metas do tratamento e acompanhar o paciente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não esqueça de compartilhar com quem possa estar precisando dessa informação.